8 horas e 2 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Começam hoje as inscrições para a segunda etapa do programa CNH Social. Dessa vez, são mais de 4 mil vagas, o dobro da etapa anterior. Nas mãos, a carteira antiga, com as categorias A e B. Mas o Tiago já está na expectativa da chegada do novo documento. Com a inclusão da permissão para dirigir ônibus e caminhão. É uma oportunidade, né? A gente teve... foi o mesmo processo como se eu tivesse pagado, não teve nenhuma diferença nas aulas. Tudo de nível de qualidade ótimo. Dentre as 90 mil inscrições, o Tiago foi um dos 2 mil contemplados na primeira etapa do CNH Social. O programa, promovido pelo DETRAN, beneficia pessoas de baixa renda para conseguirem finalmente tirar a carteira de habilitação. Todo o processo chega a custar 3 mil reais no mercado. Mas para os contemplados do programa, sai tudo de graça, das aulas às licenças e testes. E até os retestes. E para a segunda etapa do CNH Social, o número de vagas vai dobrar. Serão 4 mil vagas divididas em 3 categorias. Estudantil, urbana e rural. Com essa simplificação, eu acredito que dará mais inscritos e possibilitou que a gente dobrasse o número de vagas. Teremos agora 4.014 vagas nessa segunda etapa da CNH Social. E isso só vai beneficiar aquelas pessoas que realmente não têm condição de pagar por uma CNH. Por conta da pandemia, o Tiago, que trabalhava como almoxarife, ficou desempregado. E a CNH categoria D vem numa boa hora. No momento eu não tinha condição de pagar o processo. E também, por ter mais uma opção, um profissional, um motorista, um novo espaço de emprego. Agora, 8 horas e 4 minutos, o LACEN, Laboratório Central de Goiás, tem dois novos aparelhos para reforçar a testagem de Covid-19 e de outras doenças. A reportagem é de Cássio Neves. Além de dois aparelhos para reforçar os testes de Covid-19, o LACEN também recebeu do governo federal recursos de mais de 6 milhões de reais para melhorar o atendimento à população. Esses equipamentos de extração automatizado, eles servem para extrair material genético em amostras biológicas. Então, eles podem ser utilizados em diversos outros agravos. Vamos supor que neste processo a pandemia acabasse de forma imediata. Os equipamentos estariam aqui para fazer dengue, chikungunha, zika, febre amarela, sarampo, rubelo, o que fosse necessário ou que fosse possível ser tratado ou analisado por biologia molecular. Com a chegada dos dois novos extratores, o LACEN, que até hoje faz 60 exames de forma manual, passaria a fazer até mil testagens diariamente. O LACEN Goiás foi um dos 10 primeiros laboratórios estaduais a receberem os equipamentos do Ministério da Saúde. O fato de serem incomodados, esses equipamentos serão devolvidos ao final do processo. Mas a ideia estruturante permanece. E é isso que nós estamos buscando. Fazer com que a unidade tenha condições a longo prazo de dar respostas como estamos buscando agora. Oito horas e cinco minutos. E mais quatro milhões de brasileiros já são doadores de medula óssea. De acordo com o Ministério da Saúde, a chance de encontrar um doador compatível ainda é muito pequena. Uma em 100 mil no país. Por isso, quanto maior o número de doadores cadastrados, maiores as chances de pacientes conseguirem transplante com rapidez. Aqui na capital, o Hemocentro realiza um importante trabalho nessa área. E já que estamos próximos à data em que se comemora mundialmente o dia do doador de medula óssea, lembrando que acontece agora dia 19 de setembro, nossa equipe esteve lá. A estudante Raíza, de 19 anos, veio ao Hemocentro com a intenção de doar sangue. Mas por causa do piercing, colocado há dois meses, ela foi impedida. Tem que esperar um ano. No entanto, foi possível fazer o cadastro para doação de medula óssea, onde são coletados só 5 ml de sangue para fazer o teste de compatibilidade que será enviado ao Cadastro Nacional Único. E assim, quem sabe, beneficiar algum dos pacientes que já aguardam por um transplante. Vim aqui foi para ajudar pessoas, salvar vidas. E eu vejo que é uma coisa muito importante para todos nós, no atual conjunto que a gente está. De acordo com o Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, existem hoje no Brasil cerca de 850 pessoas esperando pelo transplante de medula óssea. Por isso que o cadastro é muito importante, já que é muito raro encontrar um doador compatível que não seja parente. As chances são de 1 em 100 mil. Nesse primeiro momento, a pessoa tem que ter a disponibilidade de doação de medula. Só que ele vem fazer apenas um cadastro. Ele faz-se uma coleta de sangue de 5 ml. Esse sangue a gente vai fazer um exame de compatibilidade de medula. E pode ser que te chame amanhã, pode ser que te chame daqui 5 anos ou 10 anos. Então não tem um tempo certo, ou senão você pode ser que você nunca doe. Então quanto mais pessoas fizerem um cadastro, maior vai ser o nosso banco para pessoas serem compatíveis. Para fazer o cadastro de doação de medula óssea é bem simples. A coordenadora de coleta do Hemocentro especifica alguns requisitos. Tem que ter entre 18 e 54 anos, estar em bom estado de saúde. Não pode ter nenhuma doença impeditiva, imunológica ou hematológica. E lembrar que eu tenho que estar disponível para essa doação. Então, eu vou supor, eu quero salvar uma vida. Por que não fazer um cadastro de medula? Pode ser que te chamem próximo ou pode ser que te chamem depois. Mas tem uma pessoa esperando por você. O transplante de medula óssea pode beneficiar pacientes com diversas doenças, como leucemias, linfomas, anemias graves e doenças congênitas. O procedimento consiste em substituir uma medula óssea deficiente por células normais, com a finalidade de reconstituir uma medula saudável. Foi o caso do Mark Kennedy, de 18 anos, com leucemia, e que recebeu medula óssea de seu irmão, Talisson, de 23. A compatibilidade entre eles é de 50%, mas geralmente entre irmãos é de 25%. Foi um transplante sensacional, um transplante que ocorreu tudo bem, tanto pré- como pós-transplante. E significou tudo, significou uma nova oportunidade, uma nova esperança, um novo recomeço e mudou completamente a minha vida. E nós queremos encorajar você a se inscrever no Redome, a você se cadastrar para ser um doador de medula óssea, porque você pode salvar uma vida. Que lindo, gente. Para cadastrar. É um gesto de amor, de solidariedade. É bonito demais de se ver. Como a gente acabou de ver na matéria, a doação, um ato de solidariedade e de amor ao próximo salva a vida de pessoas com doenças graves, como tipos de leucemias, linfomas e até algumas autoimunes, como foi o caso do Mark Kennedy, nosso personagem de hoje. E agora, ao vivo, a repórter Idrisa Borges está com o Denise Goulart, que é diretora-geral do Hemocentro. Com você, Idrisa. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É isso mesmo. Eu falo que doação é um ato de amor ao próximo, como você bem disse. Aqui ao meu lado a Denise, ela que é diretora-geral do Hemocentro. Denise, eu queria que você iniciasse falando da necessidade hoje e da importância da doação de medula óssea. Bom dia para você. Bom dia, Idrisa. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a importância de termos mais pessoas cadastradas como doadores de medula óssea é de aumentar a probabilidade de chance de tratamento dos pacientes que estão aguardando por esse transplante. Então, hoje em Goiás, nós temos 212 mil pessoas cadastradas, temos 850 pessoas aguardando na fila por um transplante de medula óssea, mas sabendo que a probabilidade de encontrar alguém compatível é de apenas 1 em cada 100 mil pessoas, então, quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores serão as chances desses pacientes. Como que funciona o Remolde? Essa atualização aí no cadastro, ela precisa ser feita sempre? O que você explicasse para o telespectador? Então, o cadastro do Redome, ele deve ser mantido atualizado para que a gente possa localizar essa pessoa caso encontre alguém compatível. Então, uma vez cadastrado, nós vamos realizar um teste de compatibilidade para ver se ele tem todas as suas características genéticas, isso vai para o banco de dados do Redome, mas lá na frente, daqui a alguns anos, quando ele for considerado compatível, nós precisamos confirmar essa compatibilidade e avaliar o estado atual de saúde dessa pessoa. Para isso, a gente precisa localizar. Então, telefone atualizado, endereço, endereço de e-mail, é muito importante. Basta entrar no site do Redome constantemente ou procurar o Hemocentro e atualizar seu cadastro. Agora, a gente viu aí na matéria da Luciana que existe... você faz essa doação e existe um período, você pode ser chamado daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas tem um período limite para essa pessoa ser chamada? Não, não tem tempo limite para ser chamado. O critério que vai ser considerado é a idade do doador, né? Porque as pessoas acima de 60 anos não têm mais indicação de fazer transplante de medula óssea. Por isso que, para se candidatar para a doação de medula, é importante ter entre 18 e 54 anos. Agora, como que funciona na prática? A pessoa encontrou um doador compatível e está em outro estado. Como é que vai funcionar isso aí? Então, a pessoa que está cadastrada, uma vez considerada compatível, o Hemocentro mais próximo vai entrar em contato com ela, o Hemocentro onde ela foi cadastrada, ela vai ser convidada aí ao Hemocentro novamente para coletar uma amostra. Considerado compatível, aí o próprio Inca, por meio do Ministério da Saúde, irá fazer o contato e providenciar toda a logística para que ela se desloque até aquele local do tratamento do paciente. Tá certo, então, Denise, muito obrigada pela sua participação. Eu volto com você aí no estúdio, Patrícia. Obrigada, Edriza, pelas informações. Agora, 8 horas e 13 minutos. E a seguir, o Destaque de Goiás no IDEB Brasil. E veja também os pedidos de seguro-desemprego. Fique agora com imagens da Avenida Rio Verde, próximo ao Shopping de Aparecida de Goiânia. Fique com a gente.